Já começaram umas inscrições para a oficina de teatro Evoé e a gente veio aqui no Teatro Municipal de Alfenas para falar com o diretor teatral Anselmo, que vai trazer detalhes aí de como que vai ser essa oficina. Começa dia 19 de fevereiro, é isso Anselmo? Isso mesmo, em 2024 as oficinas de teatro Evoé, eu falo oficinas, que são três oficinas, né, de manhã à tarde à noite, começam e retornam dia 19 de fevereiro. A gente faz parte do teatro, então a gente já conhece um pouco os termos, mas tem gente que às vezes vai iniciar e falar oficina, a pessoa liga oficina mecânica, alguma coisa do tipo. O que é oficina, Anselmo? É, porque eu gosto de usar o termo oficina porque é um espaço em que a criação é coletiva, né, em que quando você vai para o palco ou você vai para o círculo, você está ali produzindo, né, então é um processo criativo, então você está o tempo todo em processo de construção. E como que vai ser para as pessoas participarem? Adulto, criança? Então, as oficinas, ela é oferecida pela Secretaria de Educação, né, Prefeitura de Alfenas, então nós recebemos alunos a partir de seis anos de idade. Então, nas turmas de manhã é de seis a quatorze, nas turmas da tarde é de seis a quatorze, e nas turmas da noite é a partir de quinze anos de idade. Na divulgação que a gente recebeu, inclusive o pessoal vai estar vendo isso na tela, diz que a abertura da oficina vai ser à tarde, então vai ter de manhã também, à noite? Como é que é isso? Isso, nós trabalhamos com três horários, né, no contraturno escolar, então quem estuda à tarde vem de manhã, e quem estuda de manhã vem à tarde. E para o público em geral, que trabalha, que estuda, é sempre às dezoito horas. Menor de idade tem que vir acompanhado pelos pais? É importante, né, principalmente aqueles menores de quinze anos, é necessário que os pais, ou um responsável, venha fazer a inscrição. Agora para o pessoal participar, a gente fica naquela dúvida, né, a oficina é como se fosse um curso, a pessoa tem que entrar no início já do começo da oficina, ela pode entrar no meio do ano, né, como que funciona? Inclusive para a pessoa que entra no meio do ano, às vezes ela fica receosa, ela fala, poxa, a oficina começou lá em fevereiro, eu vou entrar no meio do ano, será que eu não vou ficar perdido? Então, aqui nós temos uma metodologia um pouco diferente, né, nós não encerramos inscrições, as inscrições elas são um período para que nós possamos começar o ano letivo organizado, né. Mas se uma pessoa descobre a oficina em julho, em agosto, ela vai ser bem recebida, né, porque nós acreditamos que a oportunidade tem que ser para todos, e às vezes uma pessoa só descobriu, só teve acesso a esta informação, depois das inscrições. Então, pode chegar aqui no Teatro Municipal, que vai ser muito bem recebido, e que nós vamos ter muita alegria de que esse aluno, que esse integrante, não gosto da palavra aluno, né, mas que esse integrante faça parte da oficina. Lembrando então que a oficina é gratuita, e você que quiser obter informações a mais, o contato está aparecendo na sua tela abaixo.